Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Educa Brasil Produzindo Conhecimento. O Educa Brasil Produzindo Conhecimento é um programa da grade da TV Profissão. Aqui nós discutimos com profissionais de vários espaços, como eles construíram a sua carreira, como os estudos e a prática moldaram a sua carreira e a sua profissão. Eu sou a professora Dinamara Machado e peço licença para entrar na sua casa, entrar na sua vida, na intenção que você possa, a partir do Educa Brasil Produzindo Conhecimento, ter um espaço seguro. Um espaço seguro para você conhecer determinado assunto, para que você possa ajudar aquele adolescente, aquele adulto que quer mudar de carreira, ou para você mesmo conhecer novas temáticas. Então, novamente, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Educa Brasil Produzindo Conhecimento. O Educa Brasil Produzindo Conhecimento é um programa feito a várias mãos. Por quê? Porque muitos entram em contato e dizem assim, professora, eu quero discutir tal temática. Então, eu busco por profissionais para discutirmos essa temática. Então, o Educa Brasil, eu sou uma mediadora. Estou aqui trazendo profissionais de diferentes espaços, falando das suas carreiras. Então, o Educa Brasil sempre tem um convidado especial. E a nossa convidada especial de hoje é a professora, mestre Daniele Sandi. Professora Daniele Sandi, seja muito bem-vinda ao Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Muito obrigada, professora Dinamara. Boa tarde, que alegria estar aqui hoje conversando com a senhora a respeito desse tema tão maravilhoso que nós vamos abordar hoje, né, falar sobre cultura, falar sobre educação, falar sobre o Brasil e todos esses temas tão encantadores que são tratados no seu programa. Para mim, realmente é uma alegria imensa estar aqui e super animada. Estou super animada para tratar sobre esse assunto que tanto aquece os nossos corações, né, que é cultura, né, professora? Olha só, a professora Daniele já deu aí o comando do nosso programa na série Diversidade. A temática escolhida foi cultura. Como trabalhar com cultura num país tão grande? Nós nem vamos avançar fora do nosso país. Vamos trabalhar, falar só de como trabalhar com cultura dentro do território nacional. Vocês verificaram aí que professora Daniele Sandi é mestre em museologia. Uma museóloga, falar de cultura, numa série de diversidade. É isso, Educa Brasil. Profissionais que têm uma construção acadêmica, mas também têm prática profissional. Professora Daniele Sandi, o Educa Brasil tem algumas marcações. Uma dela é, conte-nos como foi a construção da sua carreira, como é a construção da sua carreira, até para que ela seja de exemplo para alguns jovens ou para algumas pessoas que estão aqui. Por que que essa professora tão jovem pode vir aqui falar de cultura e de como trabalhar com a cultura no nosso país? Professora Daniele Sandi, nós queremos ouvir como foi a sua trajetória de formação. Que legal, professora Dinamara. Então, a minha trajetória profissional, ela foi construída dia após dia e ela ainda está sendo construída. Então, a minha trajetória, ela ainda não foi finalizada e tem um caminho muito grande. Porque quando tratamos sobre cultura, nós envolvemos uma série de elementos, uma série de caminhos, dentro desse mesmo caminho, que precisam ser percorridos, precisam ser investigados. Então, eu comecei bastante cedo, já demonstrando interesse pela pintura, por arte. Eu gostava muito de arte, gostava muito de pintar, de desenhar. E eu comecei, por volta dos seis anos de idade, a pintar com olhos sobre tela. E essa foi a minha diversão, foi a minha alegria por muito tempo. Até que, na adolescência, eu tive contato com a filosofia. Então, comecei a ler alguns livros, como A República de Platão. Li muito, na época, Descartes, Limer Loponti. E aí, depois, eu fui estudar Belas Artes. Fui fazer um curso de bacharelado em pintura, que me encantou e me abriu os olhos, né? E o horizonte de uma maneira muito impressionante. E fez com que, depois, eu quisesse fazer uma pós em museologia. Mas a pós ainda não era o suficiente. Eu quis fazer um mestrado em museologia. Eu quis dar continuidade aos meus estudos. Depois desse mestrado, eu fiz uma pós em gestão pública, pesquisando gestão na cultura aqui no Brasil, né? A gestão cultural brasileira. E o que me despertou grande, grande, grande interesse nessa área de cultura, da cultura brasileira, o que é a cultura brasileira, como que ela é gerida, como que se trabalha com a cultura no Brasil, né? Então, são vários assuntos. E aí, eu me tornei também museóloga, com mestrado em museologia. Mas eu tenho uma paixão enorme pela docência. Eu gosto muito de dar aula. E, atualmente, eu trabalho no Centro Universitário Internacional Ninter, como professora da área de linguagem escultural e corporal no curso de artes visuais, bacharelado e licenciatura, onde eu congrego, né? Tento congregar todo esse conhecimento que eu trago e também que eu vou aprendendo dia após dia, com a vida, com a equipe, com o trabalho, com os estudantes e com tudo. Maravilha, professora Dani. Para você que é telespectador do Educa Brasil, produzindo conhecimento, deve pensar assim, ah, ela vem de uma família que vivia nas artes, em museu. Porque, geralmente, quem tem esse gosto é porque a família, muitas vezes, está vivendo. Ela já está ali fazendo com o rostinho, né? Então, qual a influência que você recebeu, professora Daniela, para se tornar essa apaixonada por artes, né? Que influência que você recebeu? Professora Edina Mara, eu não tive uma influência, assim, muito presente. Por quê? Porque os meus pais, né, nós vivíamos numa cidade do interior do Paraná. Então, a cidade de Santo Antônio da Platina, onde, na época, quando eu era criança, tinha uns 20 mil habitantes, aproximadamente. E não se falava muito em arte, não se falava muito em pintura. O meu pai, ele estudou até a quarta série, né? A minha mãe, ela estudou até a sexta série, mas ela tinha um pouco mais de conhecimento em algumas questões, porque ela gostava muito de pintura, gostava muito de desenho. conhecimento esse que ela trazia da época do colégio dela. E o meu pai, embora tenha estudado até a quarta série, ele gostava muito de ler. Então, ele sempre lia, e lia muitos livros, e livros muito bons. Ele lia Divina Comédia, Don Quixote, e ele queria também que eu lesse. Isso, pra mim, foi, nossa, um motivo de grande inspiração. E meus pais, vendo e reconhecendo que eu gostava tanto, né, de pintar, de desenhar, e reconhecendo também que eu ficava quieta enquanto eu fazia isso, ficava concentrada, não ficava mexendo em outras coisas e nem bagunçando nada. Então, eles viram, opa, aqui é por esse caminho, né, vamos direcioná-lo aqui, porque daí ela não bagunça muito. Mas que bonito, aí, pra você que está no Educa Brasil, produzindo conhecimento, é o que nós sempre falamos, como adulto, quando está com uma criança, com um adolescente, o quanto ele precisa ajudar essa criança, esse adolescente, a escolher os caminhos, né, ou pelo menos reconhecer as potencialidades dessa criança, desse adolescente, ou nós, enquanto adultos, né, quais são os caminhos que nós vamos escolher. Que a história da professora Daniela e Sandy sirva de exemplo pra você que está aí participando do Educa Brasil, produzindo conhecimento. E se você é pai ou mãe, tio ou tia, padrinho, madrinha, viu o quanto é importante o seu exemplo, o seu modelo, na formação de uma pessoa pequena, de um ser humano em crescimento, né, então, o quanto é importante. Professora Daniela, aí decidiu, fez estudou, fez mestrado, eu sei que pelo seu currículo você morou um pouco em Londres, né, quer dizer, você tem um conhecimento a respeito de cultura, e vamos falar de cultura desse povo brasileiro? Como que a gente define a cultura do povo brasileiro? Professora Dinamara, é muito difícil definir o que é cultura. Pra senhora ter uma ideia, e também para os nossos, né, telespectadores terem uma ideia, existem alguns filósofos, alguns sociólogos, que já tentaram definir cultura. Então, dentre eles, tem Abraham Mowley, que tentou chegar até 200, né, pensamentos, 200 conceitos de cultura, mas mesmo assim, ele não soube, ou melhor, ele deixou em aberto, no sentido de que ele não quis direcionar, né, a verdade a nenhum desses conceitos que ele encontrou, a partir da sua busca e da sua pesquisa incansável sobre cultura. Então, é muito interessante isso, né, o que é cultura de verdade. Mas eu adoto, né, um ponto, assim, eu adoto um conceito, uma ideia de cultura que é bastante usada na museologia, sobretudo a partir da museóloga Valdisa Rússio, que ela dizia que cultura é a vida vivida. Então, quando nós vivemos a nossa vida, nós estamos vivendo a cultura e fazendo cultura. E mais, tem uma, eu gostaria, a senhora me dê licença, por favor, eu gostaria de citar aqui, né, uma definição que ela dá, mas não pretenciosa, né, tendo essa definição como verdade, mas como sugestão do que seria a cultura e do que seria a cultura do nosso país, né. Aproximadamente isso. Cultura é o fazer e o viver cotidiano. Cultura é o trabalho do homem em todas as suas manifestações e aspectos. Cultura é a relação do homem com o seu meio, com os outros seres, incluindo os outros homens. Cultura é a projeção em que o homem se realiza, ou melhor, a atividade em que ele se realiza. Cultura é percepção, experiência, expressão. Cultura é a vida vivida. Então, é muito bonito isso, e sabendo que a cultura é a vida vivida, é o trabalho do homem, como que o homem se realiza nesse trabalho, como que ele realiza esse trabalho, e como que ele se realiza nesse trabalho, se realiza ou não, isso é a cultura, né. E aqui, nós podemos perceber, sobretudo aqui no Brasil, que ele é considerado um país híbrido culturalmente, podemos perceber quantos grupos sociais, quantos grupos étnicos nós encontramos, e cada grupo traz as suas especificidades, as suas experiências, e os seus direcionamentos também no trabalho. E observando isso, nós vamos compreender melhor ainda, mais profundamente, essa diversidade que nós temos no nosso país, que nós temos, não porque recebemos muitos grupos, apenas isso, mas porque esses grupos trouxeram consigo as suas vivências, as suas experiências, a sua vida vivida, e que aqui, tudo isso acabou de alguma forma se misturando com outras vidas vividas, com outros conjuntos, com outros núcleos familiares, outros grupos étnicos. E toda essa mistura, essa miscigenação, acabou resultando na cultura brasileira, que é uma cultura difícil de se formar uma identidade, criar uma identidade, pensar na identidade cultural brasileira, é algo muito complexo, porque não tem como definir como apenas um tipo de expressão cultural, toda a diversidade que nós temos no Brasil. E a exemplo disso, nós temos a tentativa de Getúlio Vargas, quando na década de 1930, ele tentou de alguma forma, definir a identidade cultural do Brasil, exportar essa identidade de alguma forma. E alguns dos exemplos usados foi Carmen Miranda. Mas será que a Carmen Miranda, por mais magnífica que ela tenha sido, todo o seu aparato, todo o seu personagem, toda a sua forma de se expressar, será que ela ainda foi suficiente para mostrar tudo o que nós temos em termos de cultura no Brasil, considerando a cultura indígena? E considerando ainda que quando falamos de cultura indígena, nós estamos envolvendo várias etnias, existem vários grupos, não existia no país apenas um grupo indígena, mas muitos grupos que acabaram depois recebendo outros grupos, outros grupos vieram para cá, e toda a mistura que nós temos, tudo isso acaba se tornando algo ímpar na história, talvez da humanidade. Poucos países são tão híbridos como o Brasil culturalmente, em termos de cultura. e ao mesmo tempo tão ricos, com tanta diversidade. Essa fala da professora Dani é para saborear, o que é a cultura, é a vida vivida, isso é espetacular. E principalmente num país como o nosso, como que você vai distinguir cultura sobrepondo uma relação sobre a outra? cultura, porque falar de cultura é falar de uma relação de poder. Quando você conceitua um país, ou quando uma tentativa, por exemplo, de usar um personagem criado, e que vendeu essa ideia para o mundo inteiro, ele mostrou só um terço da moeda brasileira. E os demais itens? E o que mais nós temos? Então, falar de cultura é muito importante, professora Daniela, nós colocarmos para todos que estão participando do Educa Brasil, produzindo conhecimento agora, que é falar também de uma relação de poder. Como que eu quero mostrar esse povo? De que forma eu quero mostrar? O que eu quero valorizar? Ah, eu quero valorizar que a cultura do Sul é melhor que a cultura do Nordeste. Ah, porque a cultura do Sul é porque tem os italianos, né? Será que é isso? Então, quando nós discutimos cultura, e que bom que a professora Daniela traz esse assunto, é muito importante perceber que o pano de fundo é uma relação de poder. E quando nós estamos num país que recebeu gente, não foi só de um lugar do mundo, e que já tinha um povo aqui, né? E que isso tudo misturou, né? As pessoas não deixam de... Ah, mas o índio perdeu a sua identidade. Não, ele não perdeu a sua identidade. Mas nós temos uma evolução, nós temos uma mistura dos povos, a gente aprende a viver, e de repente você tem essa simbiose maravilhosa, né? De uma palavra que era dita de uma forma, ela se transformou aqui no nosso idioma, de uma dança que era feita em Portugal para tal coisa, hoje no Brasil é feita para outra, de uma alimentação. Então, falar de cultura é falar de poder. Mas que fantástico isso, professora Daniela, que é o que é cultura? É a vida vivida, né? E é a vida cotidiana constituída. Professora Daniela, vamos falar um pouquinho mais, então, dessa cultura e dessa diversidade da cultura brasileira, né? Essa cultura que nos faz brasileiros. Isso mesmo, professora. Essa cultura que nos faz brasileiros e que é uma cultura que, embora seja tão grandiosa e tão rica, ao mesmo tempo ela tem a sua... Ela tem alguns pontos que ainda precisam ser trabalhados, melhor trabalhados, no sentido de que o próprio povo, né? Os próprios grupos que integram essa cultura maravilhosa, que é a cultura brasileira, reconheçam o valor de sua própria cultura. Então, é necessário isso. Porque o que nós encontramos muitas vezes no nosso país são produções muito ricas, produções culturais muito ímpares, né? Diante de outras produções no país e até em outros países, né? comparando, mas o que acontece é que nem todos reconhecem o valor da sua própria cultura. Nem todos reconhecem o valor daquilo que é feito com as próprias mãos. Nem todos reconhecem o valor da sua história. E isso é muito importante e é um grande desafio para o trabalho, para a gestão da cultura no país. Diante da diversidade que nós estamos comentando, é claro que também existem, né, múltiplas formas de gerir essa cultura. E é claro que é complexo o trabalho de gestão da cultura no país, o trabalho com a cultura no país, de administração, seja numa pequena esfera, até numa esfera maior, né? É bastante complexo. Independentemente da esfera em que se trabalha a cultura, é algo muito complexo trabalhar com ela no nosso país, reconhecendo as suas especificidades, a diversidade que nós temos, né? E buscando também valorizar de maneira igualitária todos os grupos, sem que um se sobreponha ao outro. Como a professora Dinamara bem comentou, né, existem as relações de poder, naturalmente há culturas que tentam abafar outras, há pessoas que julgam a sua própria cultura melhor do que a cultura de determinado grupo, mas é necessário que todas as pessoas compreendam que isso não é real. É necessário que as pessoas compreendam que o valor da cultura, da nossa cultura, está justamente na nossa diversidade. É como se nós viajássemos pelo Brasil e ao mesmo tempo viajássemos para vários países no nosso país mesmo, né? Então, por exemplo, na Europa, quando uma pessoa mora em um país e ela viaja para outro país, ela reconhece, ela se depara ali com a diversidade, com os costumes desse outro país. Mas isso pode acontecer aqui no Brasil mesmo, que é um país continental. As pessoas podem sair, por exemplo, do Paraná e chegar no Acre e se deparar com todo um conjunto diferenciado, né? Em termos de cultura, formado aí tanto pela fala, né? Pela língua, pelo dialeto, pela maneira de se expressar, também pela maneira de se vestir, também pela alimentação e por vários outros hábitos e costumes do dia a dia daquelas pessoas. Então, isso é muito interessante. É muito rico, enriquecedor, né? E atender toda essa grandeza do nosso país é algo difícil, é um grande desafio, mas não é impossível. E por isso que é necessário, de alguma forma, sabe? Independentemente da classe social, independentemente de qualquer questão, que a pessoa reconheça ali a sua própria cultura e também reconheça a cultura do outro e reconheça o quanto falar sobre cultura, estudar sobre cultura, se aprofundar sobre cultura e valorizar a cultura é necessário. É necessário em termos de autoestima, é necessário em termos de desenvolvimento, é necessário em termos de educação. E a cultura, nós já sabemos que países que mais trabalham com o desenvolvimento da própria cultura, que mais mantém a sua cultura valorizada, acabam minimizando questões relacionadas à violência, também muda a educação, há um desenvolvimento grande na educação, no turismo e na saúde. Porque quando a pessoa está saudável culturalmente, de alguma forma, ela vai buscar também uma saúde em outras áreas, ela vai buscar também a saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual. A cultura e a consciência da própria cultura traz tudo isso. Isso é super importante. Mas é claro que existe... Por favor, professora, pode falar. Opa! Ficou sem som, professora. Pera lá, falei que eu vou dar uma paradinha aqui em você. Eu parei e voltei. Porque você continuou falando. Vamos parar um pouquinho para pensar aqui. São muitas informações que você está passando. Então, vamos recapitular algumas coisas. Primeiro, nós falamos que, numa questão, a cultura é a vida vivida, a vida do cotidiano. E aí você traz todos os elementos da cultura. E que, principalmente, no nosso país, quando nós falamos em cultura, se você está no Paraná é uma coisa, quando você está em São Paulo é outra, quando você está no Acre é outra. E aí você foi, por um momento, que você falou, foi de administrar e fazer gestão dessa cultura. que são os espaços de trabalho que nós temos. Porque, por exemplo, quando você olha um país como o nosso, e você vê lá, no Amazonas, uma festa do boi-bumbá, em Parintins. Então, quantos profissionais da cultura estão envolvidos em fazer um boi-bumbá? Correto? Quantos profissionais estão envolvidos nessa indústria do boi-bumbá, na indústria do carnaval? E eu estou falando de mega-eventos. Eu não estou falando daquele evento pequeno, naquela cidade, no interior de Goiás, onde você tem as festas de tropeiro e que tem as catiras, que é característica de uma região do nosso país. Como tem o fandango. E aí, novamente, cada um desses elementos são extremamente importantes para a constituição desse povo. E quando você falou assim, vou puxar o gancho para a gente chegar à cultura. Nós, brasileiros, precisamos ter orgulho dessa diversidade, porque é essa diversidade que nos distingue. É essa diversidade que também pode gerar muita riqueza. É essa diversidade que faz com que eu perceba que lá, num lugar que tem uma dança de catira, que eu posso fazer daquilo ali um evento, e as danças de catira no interior de Goiás são fenomenais, são espaços que, por exemplo, tem a cavalgada, depois tem a noite da dança da catira, depois tem rezas, depois tem vários elementos, e eu posso transformar isso num evento. E num evento que pode ser comercializado, inclusive. Mas o que eu tenho que fazer? Quando eu citei aqui o Boi Bumbá, citei o Carnaval, citei o Fandango, citei a catira, pouquíssimos elementos da cultura brasileira, eu estou falando da cultura artística, que são elementos que podem ser comercializados. Mas é uma questão importante. Nós estamos num mundo globalizado, e as pessoas estão querendo ficar iguais. Por quererem ficar iguais, elas não valorizam. Elas vão achar que aquele senhor que dança a catira não é importante, que aquela senhora que faz um tipo de doce não é mais importante. Não! É isso que torna a riqueza no aspecto cultural. É aquele doce que só tem daquela fruta, daquele lugar. É aquela linguagem específica daquele espaço. Então, quando os profissionais da cultura conseguem ver esses nichos de mercado, eles transformam esses nichos de mercado em produtos que são comercializados para a sociedade globalizada. O fato bem claro disso é o festival em Parintins. O festival em Parintins é um festival que você vai e encontra pessoas do mundo inteiro. Então, é muito engraçado. Tem pessoas do mundo inteiro, mas não tem brasileiro. Então, você vê um húngaro, você vê um alemão, mas o brasileiro não pega um avião, passa um perrengue de dois dias para ir lá ver o festival de Parintins. Porque ele ousa ainda assim dizer que isso é cópia do carnaval, e são produtos completamente diferentes, com uma toada no boi-bumbá, toda uma história que tem uma toada. Então, é conseguir perceber que essas diferenças, que são características e fazem parte da identidade do povo brasileiro, podem gerar novos negócios. Correto, professora Daniela? Isso mesmo. Corretíssimo, professora Dinamara. Corretíssimo. Inclusive, o que a senhora comentou a respeito da globalização, de fato, a globalização é um grande desafio para a cultura desses pequenos grupos. Desses pequenos grupos que tentam se manter passando as gerações vindouras. as suas experiências, mas que nem todas as gerações pretendem perpetuar esse conhecimento. E é aí que vem um grande desafio para esses pequenos núcleos culturais, mas que eles precisam ser valorizados. Porém, já é fato que, quando há esse reconhecimento da própria cultura, mesmo que os jovens não vivam ali em função daquela cultura, daquele hábito, daquele costume, eles têm um carinho especial e eles têm alguma relação mais forte com essa cultura a partir do momento que eles passam a reconhecer aquilo como cultura e não apenas o que vem de fora, não apenas o que é padrão para a sua idade, para a sua geração. Então, isso é muito importante, é tomada de consciência, tomada de consciência da própria cultura. Então, o Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura, desenvolve alguns projetos nesse sentido. E isso, esses projetos, essas ideias, elas vinham já a partir de Mário de Andrade. Olha que incrível, né? Quantas pessoas já pensaram isso antes de nós. E será que nós não devemos, de alguma forma, manter, dar continuidade a esse pensamento, a essa proposta de gestão da cultura do país, permitindo que a nossa cultura seja valorizada em todas as instâncias, em diferentes instâncias. Então, isso é muito necessário, é muito importante mesmo. E a Unesco, ela reconhece a diversidade cultural. E ela reconhece a diversidade cultural brasileira e valoriza isso. E destaca o quanto também é importante que nós, brasileiros, passemos a valorizar isso. Inclusive, nesse ano, tivemos a 34ª edição da Bienal Internacional de São Paulo. E semana retrasada, eu fui visitar essa Bienal no final de semana e fiquei realmente encantada com as obras expostas, porque eu percebi que foi dado uma abertura maior aos artistas indígenas aqui do Brasil. Coisa que antes não acontecia. Então, é uma Bienal histórica, ímpar na história das Bienais aqui do país, no caso de aceitar, no caso de abrir espaço para esse grupo, espaço de fala, espaço de expressão, porque expor em uma Bienal é algo muito especial. e coisa que os indígenas há anos atrás quase não imaginavam, mas a partir dessa edição foi possível e esperamos também que continue sendo possível e que outras pessoas possam ver essa arte, essa produção artística que é produzida por esses grupos culturais. E uma questão importantíssima agora que você fala, professora Daniele, porque é assim, é o sujeito de direito, seja ele o índio, o negro, o sujeito de direito não sendo representado, não uma pessoa externa mostrando, mas ele tendo, a partir do seu lugar de fala, mostrando aquilo que ele tem. é o artista mostrando de fato, não é alguém que pega uma arte ou a expressão artística e estética daquele povo e leva para uma Bienal, para um espaço artístico a partir do seu olhar. É o sujeito de direito no lugar onde ele deve realmente estar, ele mostrando a sua arte, sem uma pessoa sendo a intermediadora disso com as suas interpretações. Então, realmente, você viveu um momento singular, nós estamos vivendo um momento singular. As pessoas pensam assim, ah, desde comprar uma cesta, muitas vezes o indígena está, colocamos agora o sujeito de direito, o indígena, o índio brasileiro, ele está vendendo uma cesta ali num lugar, que é muito triste isso, a gente vê muitas pessoas hoje fazendo isso. E aí você pensa, ah, isso aqui não é cultura não, aquilo ali é a representação de uma cultura, o trançado, duas vezes, muitas vezes representava a característica de um povo, não é um trançado aleatório, então tem uma especificidade, o sujeito de direito quando ele tem espaço para falar. E nós estamos hoje aqui no Educa Brasil produzindo conhecimento com a professora Daniela Sande, falando da diversidade cultural do povo brasileiro. O que faz o Brasil? Brasil. O que nos faz? Brasileiros. Professora Dani, vamos aprender mais um pouco contigo. Vamos lá, vamos continuar falando sobre esse tema e eu estou aprendendo bastante também, muito enriquecedor esse diálogo e eu espero que a partir dessa fala todos comecem a olhar com um certo carinho para a própria cultura, para a própria história e ver em que ponto da sua história, quais são as suas memórias que acabaram formando de uma maneira mais intensa a sua identidade. Eu tenho certeza que esse vai ser um exercício incrível de autoconhecimento. Agora, imagine esse mesmo exercício sendo feito a partir de um grupo, do olhar de um grupo, do olhar de um território, do olhar de um estado, de um país inteiro. Então, é super importante que nós, brasileiros, comecemos a refletir mais detalhadamente e com um olhar mais carinhoso, mais afetivo sobre a nossa história. É muito importante isso. não tem como dissociar a história da cultura também, não tem como pensar a nossa cultura sem pensar a nossa história. É importante conhecer todo esse conjunto, tudo isso que, toda essa trama que forma o que nós somos, o que nós temos no nosso país, e aí nós vamos entendendo como que isso precisa ser trabalhado, como que isso precisa ser administrado, como que isso precisa ser valorizado e chegar até as pessoas. Todo esse trabalho, todo esse envolvimento com a cultura, esse envolvimento cultural. Então, essas questões, elas são muito importantes. E vale destacar que o direito à cultura está também previsto entre os direitos humanos. humanos. Então, nós temos direito à cultura, nós temos direito de conhecer a nossa cultura, de viver a nossa cultura. Mas, como nós comentamos anteriormente, a globalização, ela, às vezes, impede isso, ela direciona o nosso olhar, ela faz com que a nossa mente fique voltada somente na cultura do outro, no resultado do outro, no que o outro está fazendo, no que o outro está produzindo, e acaba tirando os nossos olhos de cima de nós mesmos. E não é bem assim. É claro que conhecer outras culturas e misturar essas culturas, é claro que isso é super importante. Mas, definir uma cultura como correta e excluir a nossa, tendo a nossa como algo que não é muito relevante, não é correto e não é bom para nós, nem para nós e nem para o nosso país. E a cultura tem um economista norte-americano, o Nye, que é muito interessante que ele fala da cultura como um agente econômico. Então, ele trata a cultura como soft power, que é o poder brando. E ele trata por exemplo o poder bélico como hard power. Então, é um poder pesado. E, quando um país reconhece a própria cultura, vive a própria cultura e começa a exportar a sua cultura, ele se torna muito mais poderoso. Então, esse é o soft power. De alguma forma, o país começa a exportar a sua cultura, exportar o que tem. e se nós prestarmos bastante atenção, quantos países, quantas pessoas de outros países reconhecem e ficam admirados com o que é produzido aqui no país, aqui no nosso país, aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, será que nós agimos assim também em relação à nossa cultura? Nem sempre. Como a professora Dinamara comentou, há eventos que aqui no Brasil que acabam recebendo mais pessoas de outros países do que do nosso país. E, assim como há museus, há pessoas que não conhecem os museus do seu próprio país, mas conhecem museus de outro país. E um fato interessante que eu sempre cito é que existe uma escultura, uma escultura muito, muito, muito conhecida que talvez vocês devam já ter visto em alguma, ou pessoalmente, ou em algum livro que é o Davi do Michelangelo. Então, é uma escultura de aproximadamente cinco metros de altura, foi feita durante o Renascimento e essa escultura acabou inspirando algumas réplicas, a produção de algumas réplicas pelo mundo. Então, nós temos uma réplica no Japão, nós temos uma réplica dessa escultura do Davi do Michelangelo nos Estados Unidos, uma na França, e foi interessante que uma réplica dessa escultura veio para uma cidade do Brasil. Mas o mais curioso foi que as pessoas não receberam bem essa réplica, e é tão curioso que as pessoas viram essa escultura com uma certa maldade, porque é uma escultura, o Davi está nu, mas reconheceram ali algo que não era positivo, não queriam essa obra, não queriam, não queriam, foi feito um abaixo-assinado e essa réplica, ela acabou tendo que ir para um outro estado do Brasil para ser exposta dentro de um museu, dentro de um instituto, hoje essa escultura está no Instituto Ricardo Brenan, no Recife, mas ela antes estava em uma outra cidade, onde foi muito mal recebida, mas o mais curioso ainda foi que essa escultura, essa mesma escultura foi visitada por muitas pessoas quando visitaram, quando foram para a Itália, pessoas que aqui no Brasil, nessa cidade específica, reclamaram tanto dessa obra ali onde ela estava, mas que viram a original na Itália e lá não reclamaram da nudez, então isso é muito curioso, como que nós lidamos com isso também, como que nós lidamos com essas questões, por que que algo pode ser valorizado em outro país, mas a mesma coisa, no caso uma réplica, no caso uma representação, daquilo não pode ser valorizado aqui, de onde vem isso, de onde vem esse pensamento que acaba prejudicando aí o nosso desenvolvimento cultural, nosso crescimento também como pessoas, como seres humanos, porque menosprezar aquilo que nós temos é algo negativo, é algo que não vai trazer frutos positivos para o nosso país, não vai contribuir com o nosso desenvolvimento se nós continuarmos pensando dessa forma, isso não pode acontecer de maneira alguma, é necessário, muito necessário, urge reconhecermos a nossa cultura e reconhecermos a beleza da nossa cultura e a partir disso também, já que comentamos um pouquinho a respeito de políticas públicas para a cultura, é importante também que a partir desse reconhecimento, desse empoderamento dessa cultura, dessa valorização dessa cultura que sejam cobradas mais políticas públicas que possam atender as necessidades das nossas instituições culturais, das necessidades dos diferentes grupos que produzem ali não apenas a cultura da vida vivida, do dia a dia, mas também algo artístico, que trazem algo artístico para o mundo, que esses grupos tenham mais condições de manter isso, de expor isso, de trazer isso, para que outras pessoas possam conhecer, e o que a professora Dinamara comentou anteriormente também a respeito dos grupos indígenas, realmente eles não deixaram, como ela bem comentou, eles não deixaram a sua cultura para viver a nossa, de forma alguma, eles têm ainda a sua cultura, com certeza, mas eles agregaram mais esse conhecimento, porque é necessário, se faz necessário, né, existe uma relação entre esses grupos, é muito difícil indígena que não tenha nenhuma relação com outras pessoas, com outros grupos atualmente, isso é muito difícil, tem, mas é difícil, é raro, e também os grupos precisam de alguma forma saber lidar com as nossas questões, né, e eles estão sabendo muito bem, aliás, tão bem quanto muitos de nós, né, muitas pessoas que não são indígenas, né, mas eles é, vem entrando no mercado de trabalho, vem trazendo a sua cultura, vem difundindo a sua arte, a sua produção artística, sua pintura, sua cestaria, sua culinária, sua medicina da floresta, e outras questões relacionadas, né, a todo conjunto da vida desses grupos, e isso é enriquecedor para todos nós, mas de forma alguma deixam de viver a cultura deles, de forma alguma deixam de falar a língua deles, de viver com o grupo, mas, claro, precisam de alguma forma, ou não precisam, mas alguns acabam reconhecendo essa necessidade de serem mediadores, e com isso facilitar, né, algumas questões, a agilização de algumas questões, né. Que maravilha, nós estamos no Educa Brasil produzindo conhecimento, eu sou a professora Dinamara Machado, e estou ao lado da professora mestre Daniela Sante, estamos falando de cultura, da cultura do povo brasileiro, da diversidade da cultura do povo brasileiro. Professora Daniela Sante, eu vou deixar um desafio aqui para o nosso telespectador, será que ele já ouviu falar do botão? Pois é, e olha, não é o botão da camisa, tá, é um país, né, e lá eles têm o felicidade interna bruta. O que que é isso? O governo, que é um governo monárquico ainda, estabeleceu o que? Nós precisamos manter a cultura e a identidade do nosso povo. E como que nós fazemos isso? Então, as famílias, tá, por uma questão governamental, tem o dia que tem que colocar as roupas típicas, por mais que eles reconheçam a globalização, a população ainda tem que colocar em dias específicos a roupa típica, tem que fazer as comidas nas feiras, as comidas típicas. Vejam que diferença, porque eles transformaram a sua diversidade, um povo tão diferente em dinheiro, então eles pegaram a sua cultura, a sua forma diferente, valorizaram essa forma diferente e transformaram em riqueza. Lembra o que você falou agora há pouco? Então, é o entrelaçamento, é quando governantes, indiferente do regime que eles têm, percebem que essa diversidade cultural, o que faz esse povo único, pode ser tangibilizado. E por conta disso, eles recebem muitos turistas, porque as pessoas querem ver justamente esse diferente, e um diferente que está preservado. Então, eles têm uma vida normal, como todos nós temos, globalizada, com todos os elementos da globalização, internet, tecnologia, mas eles preservam a sua identidade. E a partir do momento de preservar a sua identidade na fé, nos tipos de roupas, nas danças, na comida, eles estão atraindo turista. Então, você que é telespectador do Educa Brasil, que participa do Educa Brasil, produzindo conhecimento, vai aí aprendendo, e nós vamos discutindo mais a respeito da cultura e como trabalhar com a cultura. Professora Daniela Sandi, não só trabalhar em questões do museu, mas quais são os espaços que eu posso trabalhar com a cultura? Como que eu posso monetizar isso? Como que eu posso virar um profissional que trabalha com cultura? Professora Dinamar, essa questão é muito importante e é possível trabalhar com cultura em todos os espaços, em todos os locais, mas existem aqueles espaços que são institucionalizados e para além do museu, nós podemos destacar vários espaços culturais, teatros, nós podemos destacar centros culturais, nós podemos destacar salas de exposição, nós podemos destacar galerias e vários outros locais, inclusive os locais escolares, os espaços escolares, é muito comum hoje em dia o surgimento de museus escolares, de exposições escolares e também de demonstração ali de shows, de apresentações e tudo mais, isso não, embora no âmbito escolar, não de uma maneira escolar, mas assim, no sentido de que teve que fazer isso para cumprimento de alguma disciplina, mas sim para demonstração da cultura, para congregar os grupos daquela comunidade, para mostrar aquela comunidade, o que aqueles adolescentes, aqueles jovens, ou outras pessoas também que estejam ali, são capazes de fazer, são capazes de realizar, então, o agente cultural que vai trabalhar com a cultura no nosso país, reconhecendo toda essa grandeza que nós já comentamos, ele pode muito bem reconhecer nesses espaços possibilidade de ganho, de desenvolvimento, não apenas para si, como trabalho, a realização do seu trabalho, mas também para muitas outras pessoas, então, trabalhar com cultura é gerar renda, é permitir que outras pessoas possam comer a partir daquilo que elas sabem fazer, daquilo que elas sabem realizar e que elas realizam muito bem e que se elas não puderem realizar isso, elas estarão ou às vezes desempregadas ou muitas vezes realizando outros trabalhos nos quais elas não se realizarão como pessoas porque elas têm essa necessidade de alguma maneira, né, apresentar, trazer isso para o mundo e a gestão da cultura, ela permite que isso tudo aconteça, permite que essas pessoas possam expor, possam mostrar, possam realizar, possam criar eventos, possam desenvolver eventos, então, é muito importante que você conheça primeiramente, né, o que é possível em termos de espaço, em termos de recursos na sua região, na sua cidade, cidade, no seu estado, e veja também o que é que pode ser mostrado, o que é que pode ser trabalhado, o que é que pode ser valorizado, entre no site do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dê uma pesquisada, veja se na sua cidade tem algum local, que seja um centro de preservação, que seja um patrimônio tombado, e tente ver como você pode trabalhar com esse local, a partir disso, procure também de alguma forma, de alguma maneira, propor o tombamento de outros espaços, propor que outros espaços sejam reconhecidos como patrimônio, patrimônio tombado, ele tem, ele pode receber os cuidados sob a lei de defesa, de proteção patrimonial, então é necessário que você tenha esse olhar, que esse olhar ele não seja engessado, e que você permita, que você possibilite, que você seja um mediador dessas facilidades, que acabarão de alguma maneira contribuindo com o desenvolvimento da sua região, tanto econômico, como artístico, como cultural, e o turismo é algo muito, é, é, é algo cheio de possibilidades que está aí e que nem sempre sabemos trabalhar com isso, então, por exemplo, é, atualmente nós temos o turismo de experiência, o que é o turismo de experiência? é quando é permitido aquele visitante, aquele turista, é, experienciar questões relacionadas, mais íntimas, relacionadas àquela cultura, né, chegando até a vida daquelas pessoas, vivendo um pouquinho da vida, do cotidiano daquelas pessoas, experienciando aquelas vivências, né, aquela vida, aquele modo de vida, aquela cultura, então, esse é o turismo de experiência, que ele surgiu aproximadamente a partir da década de 60, da década de 70, é muito interessante destacarmos também que nesse período surgiram aí outros modelos de museus, como os ecomuseus, os museus de territórios, museus comunitários, e como são esses museus? Bom, na realidade, eles não estão em um edifício fechado, em um local fechado, mas, por exemplo, determinada região reconhece ali o valor da sua cultura, então, cria, de alguma forma, uma, se institucionaliza e cria, de alguma forma, um roteiro para que outras pessoas possam vivenciar possam entrar naquelas casas, possam conhecer aquelas pessoas, possam conversar com aquelas pessoas, aprender receitas, trocar informações, comprar, né, alguns produtos, comprar bolos, comprar geleias, comprar roupas e outros, outras, é, produções daquele grupo, e, com isso, né, sair ainda feliz, porque a experiência desse tipo, dessa modalidade de turismo é algo muito rico, realmente, muito interessante, e, e que ainda é pouco valorizado, é pouco, é, trabalhado o turismo de experiência no Brasil, mas há muitos grupos que já tentam, né, é, trazer o turismo para as suas casas, abrindo as suas portas, das suas fazendas, dos seus sítios, das suas chácaras, né, da sua região, para que as pessoas possam ali conhecer e ver tudo que, o que é produzido. Professora Daniela, e Sandy, no Educa Brasil, produzindo conhecimento, pois é, você que só vê Galdi, que só olhou Barcelona, o Mairin, né, em toda, em São Petersburgo, ou pensa no Teatro Bolshoi, que tal olhar para o Brasil? Que tal olhar e perceber que nós temos inúmeros recantos no Brasil que precisam ser explorados e que podem, sim, ser capitalizados, né, podem virar grandes negócios? Ou ainda, a professora Daniela, ele acabou de dar uma dica, que tal o turismo de experiência? Você que tem uma chácara, que tem um sítio, você aí que quer fazer uma fazendinha urbana, né, professora Dani, você que viveu em Londres, sabe disso, quantas fazendas urbanas existem em Londres para as crianças irem lá, reconhecer o que é uma galinha, buscarem um ovo, né, isso tem muito em Londres, ou seja, viver essa experiência de uma criança que muitas vezes fica só dentro de um apartamento, então, ela vive um mundo novo, isso é cultura, é a cultura do homem do campo, a sua identidade, então, professora Daniela, explicando muito além de cultura, do conceito de cultura, mas dando possibilidades para você que está no Educa Brasil, produzindo conhecimento, com cultura, também se ganha muito dinheiro, e a gente até lembrou do botão e o seu exemplo de como a cultura, a identidade de um povo é importante, professora Daniela e Sandy, nós estamos nos momentos finais do nosso Educa Brasil, produzindo conhecimento, agora, é aquele momento final, o que não dá para esquecer de cultura, quando nós falamos de cultura, e principalmente da cultura desse povo brasileiro, desse orgulho que nós temos de ser povo brasileiro com a nossa identidade, por favor. Alegria, professora Edna Mara, o Brasil é um país que traz uma cultura alegre, mas é tão interessante que se nós olharmos com mais atenção, será que nós temos vivido essa alegria? A alegria, às vezes, ela é considerada perigosa, e a alegria, ela é uma energia que se move por si só. A alegria, ela está para além da felicidade, e o nosso povo sempre foi alegre na sua cultura, sempre foi alegre com a sua produção, com as suas coisas, e me parece que nos últimos anos nós não temos vivido essa alegria. E eu me coloco também nesse grupo, mas será que não é hora de resgatarmos essa alegria e trazermos ela de volta? Então, fica a dica, porque eu acho que a alegria tem tudo a ver com a nossa cultura, com a nossa produção, e com quem nós somos. E buscar essa alegria, e buscar uma saúde cultural para o nosso país, uma saúde cultural adequada para o nosso país, para que possamos reviver a nossa alegria, para que possamos viver toda essa beleza que nós temos e que nós trazemos conosco, reconhecendo que nós temos, é algo fundamental. Eu acho que é um caminho, é um caminho que nós podemos seguir, e cada um na sua esfera, cada um contribuindo da maneira como pode. Professora Daniela e Sandi, muitíssimo obrigada por compartilhar comigo a bancada do Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Terminamos a série falando de diversidade, cultura. O Educa Brasil Produzindo Conhecimento é um programa feito para que a gente possa levar a ciência, esclarecer alguns caminhos, esclarecer como se constroem as carreiras, e como você pode tangibilizar isso pensando numa carreira, numa profissão, nessa dignidade humana, nessa emancipação humana que acontece pela educação e pelo trabalho. Sou professora Dinamara Machado, faço o Educa Brasil Produzindo Conhecimento e agradeço muito a você que faz parte, que participa do nosso programa e que sempre estaremos juntos. Educa Brasil Produzindo Conhecimento até breve. Legenda Adriana Zanotto